Então é bom pra vocês. Sejam bem, e não. Eu sou o pai. Nós somos aí no dia número 4, no dia 4, o papo Júlio. Oi, o pai. O pai. O Tieto. E nós ficamos com o tempo da transição do sangue. Então vai ser normal, nós devemos apresentar, o tempo a gente vai modificar na frente o que a pessoa vai falar, depois do demais, na mídia, quem for falando bem se apresenta aqui na frente. Ok? Oi, beleza, pessoal. Tá dando pra vocês? Mas vamos lá, você vai ter muita coisa de... Não, né? Tá, vamos lá. Então, vamos lá. O tempo que nós ficamos, que eu já falei, é a transfusão sanguínea, né? Transfusão de sangue. É uma bastante conhecida por quem trabalha na área da saúde, que pretende. Então, mesmo que não trabalhe, todos nós já somos conhecedores, porque não especificamente da nação em si, dos componentes em si, de como se realiza, mas a gente tem uma ideia, nós temos um norte do que é transfusão, né? E aí você pergunta, mas Fábio, você tem enfermo em enfermário? Eu não preciso saber exatamente o que é transfusão. Concordo com vocês. Porém, vocês, nós que trabalhamos na área da saúde, precisamos ter uma forte... tudo que a gente diz respeito à área da saúde. Então, nós estamos com transfusão sanguínea, vamos tentar falar um pouco, dar uma pincelada para vocês como começou. Como as outras equips já se apresentaram antes, inclusive todas, se garantiram que se apresentaram, certo? E tem toda uma questão de combate produtória, né? Essa parte produtória é importante porque? Para você conhecer o ponto de si mesmo... Para você conhecer o ponto do professor, o fim do senhor é uma parte bem produtória. Então, a parte que eu fiquei é uma parte bem histórica mesmo. que você tenha se apresentado em um exemplo. Desculpa. Fá com receita. Não, não, não. Vocês? Mas... Mas... A parte que eu estou amando para o professor, o que eu estou amando? A parte que eu estou amando para o professor, o que eu estou amando para o professor. Então, pessoal, a parte da câncer da família também é uma parte que eu estou amando para o meu ponto, que tem muitas datas e eu atesto onde eu tenho datas. Então também vou ocupar uma série de dados. Eu fiz um resumo, um resumo, para fazer com que vocês entendam mais ou menos de quanto surgiu a escola de avanços ao Sandrinho. Tudo começou lá no século, mais ou menos no século XVII. Os funcionários falaram que deu início no século XVII, mais ou menos no século XVII, mais ou menos no século XVII. Eu vou chamar o Dr. Richard. Teve as suas primeiras experiências feitas por transfusão em animais. A partir daí, foi que deu início as transfusões sanguíneas, ou pelo menos os testes de transfusão sanguínea. Passados alguns anos, em 1617, foi realizado pelo Dr. João Batista, o sangue com uma transfusão, certo? E essa transfusão foi feita de um animal, o sangue de animal, para uma pessoa, um ser humano. Ou seja, a partir daqui, já deu início, o que mais à frente eu vou explicar para vocês, o que significa a palavra heteróloga, certo? Então, prestem atenção. Se no ano de 1667, foi realizado pelo Dr. João Batista, a transfusão de sangue de carneiro em humano, então, logo no exemplo, temos que conversar aqui as primeiras experiências envolvendo humano e animal. Vocês lembram que no ano de 1667, sempre sim, era real, já batemos com quem? Com animais. Mais alguns anos atrás, no ano de 1667, foram as transfusões feitas de humano com... E aí, é claro que a gente sabe que esse negócio não iria dar certo. Qual foi o resultado? Segundo a história, esse louco aqui, esse rapaz, ele pegou o homem, e sempre nos choradores, era um homem um pouco, mudava umas ruas, um homem totalmente desnorteado, e pegaram ele para servir de cocaio. e pegaram ele para servir de cocaio. Como ele fez essa transfusão de sangue de um animal para um ser humano, foi a primeira experiência que não deu certo. A partir daqui, começou a ser proibida, nas universidades e hospitais, a transfusão, o que nós chamamos de transfusão, heteróloga. Tá? O que é uma transfusão heteróloga? Nada mais era, porque uma transfusão feita sempre em animais, de espécies diferentes. Ou seja, nesse âmbito aqui, quando nós falamos em heteróloga, existia dois tipos de transfusão. Primeiro, a transfusão que foi feita pelo João Batista, do sangue de carneiro para um humano, que não conserte, a pessoa veio ao óbvio, com certeza da história. Segundo, era feita a transfusão entre animais de espécies diferentes. Ou seja, pegava o sangue de um cadeiro, colocava no cavalo, pegava no cavalo, colocava no cachorro, enfim. E essas experiências também não começou a dar certo. o João Batista defendia, gente, o seguinte, que por que eles faziam essa transfusão de sangue de animal para humano? Porque eles acreditavam que, muito embora não fosse uma ação normal, mas eles criam que o sangue humano-mal era muito mais sagivo, saudável, do que sangue humano. Os choradores falavam porque era livre de vícios e paixões. Essas paixões, eu entendo como doenças sexualmente conspicíveis. então, tanto mais, estávamos tindo disso. Ok? Porém, essa ação, ela foi totalmente extinta, foi uma ação totalmente proibida. Tá certo? É... Em 1788, o Dr. Jumago, acho que o modelo é crítica para a pronúncia, né? Confluiu que as transfusões poderiam salvar vidas. Mas, quando eles tiveram essa confusão, quando eles começaram a utilizar o método chamado homóloga. Alguém sabe que é um homóloga entre animais da mesma espécie. Então, eles viram que pegando sangue de cavalo, colocando em cavalo, sangue de cadeiro, colocando em cadeiro, estava dando certo. A partir daí, surgiram as primeiras experiências positivas. a partir daqui, eles entenderam que, se eles fizessem a mesma coisa com seres humanos, a probabilidade também era de dar certo. Porque estava certo. Entre animais, também entraria certo entre seres humanos, tá? e tem toda uma questão que não conseguiu mais explicar, que era falando da HH, com sanguinhos, previções, compartilhabilidade, enfim. Quando foi lá, no ano de 1918, foi feita a primeira transfusão de humano para humano, né? e a história conta que era uma mulher que estava passando por uma cirurgia e esse hospital, nessa brinca, estava passando por um momento de reforma e era um dos serventes que se disponibilizou para quem tirasse o sangue dele e fizesse a transfusão dessa mulher, já prestando urgência, né? E a partir daqui começou a dar zero, tá? Então, a gente entende que a partir do ano de 1918 foi que foram feitas as transfusões chamadas tomólogas e que, inclusive, deu certo, tá? E aí, pra... nós convidimos a parte da apresentação da história do ano de 1900 foi que realmente começou as transfusões de humano para humano, tá? Essa parte da história, gente, é realmente um pouco chata, assim, pra você começar a entender a sua mão e como o senhor lá fez. Tá? Mas aí... a gente não vai ver a minha cara foi de novo. As próximas apresentações ficam bem na frente de novo. Então, pessoal, todo assunto, tudo que nós falamos sempre tem um conceito. Como que nasceu ou o que conceitua aquela ideia. E a transfusão, o conceito é o seguinte, podemos chamar de transfusão de sangue a transferência de sangue ou de um hemocuponente que liga-se também essa palavra que o nome é homóloga, de um doador para um receptor. Então, você tem que pô, se eu for fazer doação de sangue, eu tenho que ter o que aqui? Um doador e um receptor. Mas, sabe, qualquer pessoa pode ser doador? Pode. Qualquer pessoa pode receber o doador? Não. Aí, alguns meninos vão daqui a pouquinho especificar pra vocês, de mim, que é Zé Fiquem, ele colocou um banco de história a ser resolvido durante essa apresentação. Beleza? Alguma dúvida ou alguma pergunta? Não. Obrigado. Eu não vou apertar, porque eu tenho que definir. O sistema RH, ele também é um fator RH positivo e negativo. O positivo é o impulso antídico, e o negativo não possui. O que é isso? O antídico são, justamente, os antídicos do povo. E, na outra parte que eu vou falar, vou falar pra vocês, qual é que vai acontecer disso na transmissão da vida, não é? A gente só fala, né? Vai lá, 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 né? Vai lá. E aí, vai lá, né? Vai lá, né? Vai lá. Vai lá, né? Vai lá. Vai lá, né? A gente vai explicar melhor pra vocês, porque aí sim, né? A gente vai trabalhar com duas cores. A gente vai trabalhar com genótica e fenótica. A gente tem os alérgicos que a gente conhece hoje, como o R-ZAM, o R-ZAM, o R-ZAM. Está no celular, não é? Oi? Está no celular, não é? 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 E R-ZAM e R-ZAM. É R-ZAM e R. Para a gente saber como é positivo e negativo, a gente precisa saber se eu recebo da minha mãe ou do meu pai L-ZAM, L-ZAM, provavelmente eu vou ter um genótico positivo. Ou se eu receber L-ZAM, L-ZAM, que é um genótico recessivo, eu também vou ser positivo. Porque quem domina é quem tem a operação L. No caso, não é visão, não é? E se eu for ser R-ZAM e R-ZAM, é caso de ser negativo. Então, vamos supor que eu produzo esse tipo de proteína, que é a positiva. E aqui eu não produzo essa proteína. Porque o meu sangue não tem a presença dela. Quando eu nasço com um positivo, eu já nasço produzindo esses antiforpos. Quando eu nasço com um negativo, eu não tenho esses antiforpos. Então, no caso, se eu for fazer uma doação do positivo pro negativo, eu posso... Alguém sabe o que dizer? Se eu fizer uma doação do positivo pro negativo, eu vou poder... Depende. Se for a primeira doação e se for em alguma quantidade, eu posso receber. Porque a partir desse momento, esse tipo de sangue, ele vai ser... Ele vai ser sensibilizado. O que é sensibilização? Eu vou passar a produzir os antiforpos do tipo positivo. Que você tem o BGH no sistema B-O. Que eu, quando eu nasço com um positivo, eu já produzo... Eu já nasço produzindo aquela proteína anti-B. Que é o antiforpos do B. E no caso do BGH, não é a mesma coisa. Se eu nasço positivo, eu sou insento da proteína. E se eu sou negativo, eu posso engatê. Quando eu vou ser sensibilizado. Então é aquela questão. Eu posso falar positivo. O negativo pode falar positivo? Alguém sabe o que dizer? Acho que sim. Porque aqui eu tenho uma proteína. Então tem que ter esse daqui dele. Que se eu for positivo, a primeira vez, ele vai sensibilizar. E uma próxima vez, ele não vai conseguir receber. Porque o corpo vai começar a trabalhar. Querer expulsar essa proteína do órgão que vai entrando. Porque ela vai começar a produzir a proteína anti-positiva. Então o sistema RH é esse. É quando eu tenho que ser positivo no meu sangue. O tipo positivo é a proteína positiva. Que não é nem na hemácia. Eu esqueci o nome. O que é meu nome? O que é meu nome? Na hemoglobino. Isso. Na hemoglobino do sangue. Que existe esse tipo de estímulo negativo. Não é verdade? Na hemoglobino. E, geralmente, vocês vão saber quem realmente é o do lado universal e quem é o do lado universal. Sistema B-O O sangue também é classificado com o tipo A, B, AB ou O. Esta classificação teve origem na descoberta de dois antigos de superfície, para os quais contados os nomes de A e B. Sistema B-O No caso, gente, antes não se tinha como O, se tinha como 0, porque ele não tinha presença nem de A, nem de B. Só que, com o passar do tempo, começou a se alerir como O, então quando ele se for estudar, ele já se chama AB-O. Sistema B-O 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 Então, e se eu sou isamba, isambesão, isambesinho, ou isambesão, ou isim, que é o que a professora falou, que é o recessivo, quem vai dominar é o maior, então eu sou tímido. Bem, se eu sou, se eu recebo da minha mãe e do meu pai ser relato com os dois, isambesão, isambesão, vamos supor, do pai eu recebo isambesão, e dá pra eu recebo isambesão, eu vou ser do tipo sanguíneo, abejo, tipo, se eu recebo do meu pai o isim, e recebo da minha mãe o isim, eu vou ser do tipo ó, porque os dois são recessivos. E o tipo ó, o tipo ó é quando ele é isento das proteínas A e B, o tipo B é quando ele tem a presença da proteína A e B, o tipo B quando só tem B, o tipo A quando só tem A. Agora a gente vai falar sobre as doações. Aqui a gente vai falar sobre as doações. Por exemplo, se eu sou tipo ó, eu sou isento das proteínas A e B, então eu posso doar tanto pra A quanto pra B, tá entendendo? Porque quando ela recebe esse sangue, ele não vai ter o antigo, que é um casador de corpo, ele não vai ter com o que trabalhar, ele não vai ter com o que expulsar, porque ele vai estar tentando uma coisa que não vai ter pra humanismo, não vai ter nem A, nem B. Então o meu anticorpo de A ou de B, ele não vai precisar trabalhar, ele não vai estar tentando nem A nem ver com o seu sonho. Do mesmo jeito, ele pode doar pra B, como ele também pode doar pra A, B, porque os dois têm o tipo A e o tipo B. Da mesma forma, o A pode doar pra B, o B pode doar pra A, pra A, pra A, e os dois podem, em ambos, cada um, todos eles podem doar pra si mesmo. A B pode doar pra B, B pode doar pra B, A pra A, que é um pra O. Aí vem até uma questão que a gente viu, do sistema RH, se eu sou positivo ou se eu sou negativo, tá entendendo? Quem é o ator universal? O O negativo, que hoje é um sangue, mas o outro eu sou o... O O positivo, tá. Já não chegou lá. O que é o ator universal? Quando eu sou positivo, eu tenho aquela presença, lembra do anticorpo aqui? Lembra? Quando eu sou sensibilizado, eu passo a produzir o anticorpo com o fator positivo. Então, não vai ter como ver se ele desse fator positivo. Rapaz, é verdade. Por isso que eu recebo desse fator positivo, né? Eu tô dando uma negativa. Eu vou começar a fazer o anticorpo com o fator positivo, eu não tô entendendo mais. Ele não vai ter como ver se ele desse fator positivo. Então, se eu sou negativo, é negativo, é, não tem necessidade de ver se eu comecei a me dar uma vez. Então, se eu sou A positivo, se eu sou A positivo e eu dou pra positivo, eu posso doar. E por isso é de verdade. Se eu sou O positivo e eu dou pra positivo, eu posso doar. Não é verdade? Agora, se eu sou O positivo e vou doar ou vou negativo, se for, se for, se for sensibilizado, então tem que pensar com o desse. Como é que eu posso ser? A forma mais comum de se sensibilizar, muitas vezes, é na hora do quarto. Mas, se a mãe, ela é O negativo e o seu filho, ela é O positivo ou algum tipo de sanguíno, a gente vai ver que aquele fator positivo entra no seu sistema, a comportada já vai começar a trabalhar no seu corpo. A gente vai ver que ela já foi sensibilizada, porque ela já não pode mais vir a receber aquele tipo de sanguíno. Mas, vamos ver se for isso, e a semana em quando tem tipo de sanguíno, né, diferente, né, a gente vai ver que tem tipo de sanguíno com o filho. O objetivo, elas recebem aquela vacina na água, né, 48 horas e 2 minutos depois do parto, para que o próximo filho não venha, é, ter a coisa que se aborre, o vestido, o corpo, o cabezinho, não te morro, assim, sobre ti, se for, não? E, por favor, o prazo? A minha mãe, ela é O negativo e o meu pai é O positivo. Eu nasci O positivo, mas ela precisou tomar a vacina para quando o meu irmão e a minha cereja não tivessem uma prova nenhuma. Porque dá aquela prova de possibilidade, assim. É, no caso, se ele tivesse nascido negativo, não tinha problema nenhum. Porque ela não é negativo, é, não é negativo, é, não é negativo, é, não é negativo, é, não é negativo. E aí, se você for falar O positivo, uma vez, você é A, positivo, eu refiro a ser O, O positivo, A, positivo. Aí, você, não me confunde muito, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Quando é positivo, não tem problema nenhum, a questão é negativo. Geralmente, toda pessoa que tem relações... Tem alguém em uma pessoa aqui, ó, vizinho, né, entendeu? E ela não tem uma visão. Então, toda pessoa que tem relação, que já sabe o seu tipo de sanguíneo, que quer ter um filho, já pode já, vem a saber qual tipo de sanguíneo, o seu vestido, antes de ele ter uma saúde. O que ela recebeu? Uma coisa interessante que a Yama falou que é interessante, e ela falou que eu sou O positivo e a minha esposa é A positivo, o que vai acontecer? Mas ela vai receber esses dois aléus, o Izzan, Azan e o Izzin, então quem vai dominar é o Izzan, Azan. Só se o meu, no caso do meu esposo, tá? Eu vou lá por ti, meu esposo, a por ti, mas agora o A é Azan com Azan, meu filho pode nascer. Ó, raramente, tipo, estamos lá, 25% nasce negativo, ou nasce ó, entendeu? Então, 100%, 25%, você coloca o sangue aí, né? Hoje o tipo como o tipo sangue mais raro é o óbvio desse tipo, ou negativo desse tipo, é o tipo mais raro desse tipo, porque esse sangue pode virar pra qualquer pessoa. E ele pode virar, não só conforme tem a massa, como ele pode virar com o seu idioma derivado, que é a, que ela falou desse seu nome, Não, é a hemoglobina. Não, é a hemoglobina. Porque a hemoglobina, a hemoglobina é o que faz o que vai pra casa. Como a taxa, eu não quero explicar que isso vai me juntar bastante sangue. A partir do momento que eu dou o sangue, o sangue pode ser separado pelo fator de hemoglobina, hemoglobina, ou só um resultado de massa. E a transmissão é o sangue, 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 o sangue. Tá entendendo? Então, o que eu tinha pra explicar pra vocês, pra vocês, pra vocês não entenderem, era isso. Não dá certo. E a gente fala isso pra uma pergunta, mas que eu acho que vai dar esse amigo? Obrigada. 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 Eu vou falar uma ou duas situações, ao menos, que eu acho que já resultou. Quando você leva um accidente perdendo muito sangue, se é necessário a posturação sanguínea. Porque o sangue é o que faz circular a oxigenação no organismo, principalmente no cérebro. Então, se você perde muito sangue, você pode vir a órgão ou o que se chama da paladina. E dá na cabeça quando acaba o oxigênio, o tímido é muito oxigênio, e a pessoa morre por... Oi? Não, é outra forma. Não, é outra forma. Você que dá uma oxiginação no cérebro, o óbvio é o nível. Acho que é o nível. Isso, acho que é o nível. O nível do cérebro. O nível do cérebro. Quando a pessoa vem comendo sangue, é isso que acontece. Então, a pessoa vai morrer pela perda de sangue e pela porta de oxiginação no cérebro. Não sabe? Aí, eu não quero ver o que você quer, não? Não, você não pode falar. Como é isso? É... A alternativa na polêmica respondida. Com conta de pessoas não querem receber sangue, foi feito um estudo de como fazer, né? Para tratar, para tratar os, digamos, os cirurgias. Essas coisas são sempre necessárias para se apagar com esse sangue. Daí, quando eu tenho feito um estudo, eles conseguiram fazer uma máquina. Então, eu tenho com a minha máquina mesmo. Que a função da máquina, ela serve um tipo de filtro, né? Por exemplo, digamos que eu vou falar no seguinte, que eu não quiser receber sangue, né? O que é que acontece é que eu utilizar um novo sangue e eu filtrar, é como se fosse uma reciclagem. Mas o meu sangue mesmo, né? Então, assim, não ia ter problema. E, por um lado, é como o que? Que foi o que eu falei anteriormente. De positivo e negativo, né? É como fazer a doação do sangue, sim. Mas há doenças que tem no sangue, de exames, não são identificadas. Aí, o que acontece? Eu recebo uma relação de sangue e que tem alguma doença, ou alguma bactéria, mas não vou identificar com o sangue. Aí, eu recebi. Aí, eu sou doente de uma doença e eu não tenho que não tinha nada dele. Aí, isso já pode ser por conta que eu recebo de sangue. Aí, já usando a máquina, já não vai ter esse problema, né? Vai usar o seu próprio sangue e o seu corpo. E, aí, o seu corpo faz parte do seu corpo, né? Então, há esse problema de ser utilizado, é de ser utilizado. E, assim, o que acontece? É só uma transmissão sangue. Essa máquina de balançar o sangue é? Não. Ela é o que me preocupa o nosso sangue. Porque, durante uma cirurgia, o sangue que não ia se lembrar a máquina, que, por exemplo, o computador ficava saindo sangue, essa máquina de desigiria é ação do sangue. Isso é uma ideia ou filtragem. A gente, é 4, 5 pontos de sangue. Então, a gente, é 9. Então, por isso que me deram a questão de novo. Aí já começa. É, vai cair em todo mundo. Você pode passar por esse e, às vezes, todas as áreas. Primeiro, tá? Aí, vai dar um tipo de cirurgia e a cirurgia. Que, por favor, você não tiver nenhum... Tem um tipo de... 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 Tem... Desse tipo de... Tem um tipo de... Você diminui. Tem um tipo de... Tem um tipo de... Aí, aí, você já pode! E sofrer outras, com certeza, entendeu? Eu acho que é muito bem assim. A gente tem que ajudar as situações para se utilizar. E o custo para sustituir essa máquina é muito alto. Então, é preferível cuidar tanto isso no colo, mas preferível a dação. O que é a máquina? É semelhante a máquina de anoteá-los, onde o sangue, o corpo, o corpo, o corpo, o corpo. Existem mais quantas alternativas, como as trações de sangue. As trações de sangue são proteínas retiradas do quadro e fundamentos viscais do sangue. A gente tem uma etiqueta que faz a equipe de risco. Ela está falando sobre a equipe de risco. Parece que ela se vai reduzir com a equipe de risco. Ela deixa uma equipe. A equipe de risco também. A equipe de risco não é um problema de risco. As trações de sangue são proteínas com o médico de risco. Se os reatos de sangue é com a equipe de risco. Ou não acredita que os benefícios são maiores que o risco. Mas cabe também a cada paciente tomar sua própria testemunha, se ela vai ou não para ganhar mais um problema de sangue. Essa parte da reunião é que é uma parte mais complicada. A parte do mundo tem uma família própria. É, com a lei, com a lei. Com a lei, com a lei. É uma discussão, quando nós falamos de religião, nós estamos envolvados em um setor só. Por quê? Porque religião, a gente costuma definir religião como os adventistas, como os presbiterianos, os assentaianos, a igreja católica, a gente costuma definir religião com esse contexto. Só que o contexto da religião é diferente. É diferente entre muçulmanos, cristãos, cristianos, que, acredito que todos nós somos cristãos, né? Cristãos são os que creem em religiosos, em religiosos, em religiosos, em religiosos. Então, nós estamos nesse mesmo contexto, só que em comunidades diferentes. Então, eu vou partir do princípio de não falar dessas comunidades, ou citar o nome dessas comunidades. para não mostrar mais conflitos entre a gente e a turma, e aí vai perguntas e perguntas, e aí a gente vai acabar falando, eu não vou acabar falando que eu não vou acabar falando que eu não vou acabar falando de vocês, ok? Eu separarei aqui para vocês, eu separarei aqui para vocês os provos e os comas, ou seja, alguns versículos que... Então, quando a gente vai falar de religião, a gente vai para as leis, né? Que, no caso, é embasado na Bíblia. Então, você vai em alguns versículos-chave de quem é a favor da relação de sangue e de quem não é a favor da relação de sangue. É quando se fala, por que que fuma de tal não recebe sangue? Por que que fuma de tal já recebe sangue? Aí, se for partir do princípio religioso, aí vai ter que ser encontrado na Bíblia, a gente vai ter que ir para a Bíblia, ou ele vai ter que nos explicar na Bíblia o porquê que ele recebe ou não recebe esse sangue, essa oração. Começa lá para o Gênesis, que é a criação. Os cinco livros da Bíblia, os cinco primeiros livros da Bíblia, são chamados de Pentateuco. É que Pentateuco quer dizer cinco. Então, no Pentateuco, o escritor dele foi Moisés, que ali era Deus falando para Moisés a lei. Depois a gente vai ver, lá em Gênesis, os livros da Bíblia 6, Deus falando, por aí eu pegando para ele as leis. Ah, isso. E as leis que ele vai dar o que ele vai dar. É, isso. Aí ele vem, ele vai explicar sobre as leis, as leis da Bíblia 6. Então, aqui no Velho Testamento, a gente está vendo sobre, a gente está vendo sobre a criação das leis. Na criação das leis, enfim. Nesse versículo, a gente diz mais uma coisa. Esses primeiros, esses três versículos primeiros, incluindo esse, são os que são contra a relação de sangue. Eles usam esses argumentos, certo? Então, quem é contra esse primeiro argumento? Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne ou sangue, pois o sangue está à vida. Eles usam esse argumento para dizer que nós não queremos sangue, que nós entramos o sangue. O segundo argumento principal é o livro de Levítico. No Levítico, é capítulo 17, é verso 10, é esse versículo aqui. Mas no versículo 1, Deus diz assim, e disse o Senhor a Moisés, ou mandou que Moisés escrevesse, né? Outra reina é o povo de Israel. Se um israelita, ou um estrangeiro, ou seja, se um da casa de Israel, ou alguém de lá de fora está tentando se entrosar com a casa de Israel, né? Se um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel comer sangue, Deus ficará, isso era muito pesado para eles, Deus ficará contra ele e o expulsará do meio do seu povo. E a gente vê, na época, que Deus estava bem ativo no meio do seu povo. Alguém no mar vermelho, enfim, outros sinais que Deus ficava muito ativo. Deus tratava, o Senhor não mora, o pessoal ficava com medo. Ele estava muito ativo ali naquele local. Então, quando Deus dizia que Deus vai ficar contra e expulsar contra esse povo que aceitar comer o sangue, e eles já usavam isso com o leigo aí que eles queriam evitar. O último, o último versículo que é usado pelos que não aceitam a construção de sangue, já vai ser lá no novo testamento. Aqui nós saímos nesse contexto aqui, lá da lei, certo? E agora nós passamos para a graça. A graça. A graça, a graça, quer dizer, favor e merecido, né? Nós não agradecemos, mas Deus possui um saludo. Ele vai dizer em átomos apósticos, aqui nos versículos de hoje, que de nós aparecendo muito, vai tomar. Porque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, aqui é um dos apóstolos dizendo, em uma reunião que eles tiveram, certo? Só para vocês atenderem. Porque o Espírito Santo e nós, o colégio apostólico que estava decidindo essas coisas, e nós mesmos, resolvemos não por nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que, de fato, são necessárias. Estas proibições, aí a gente vai falar de novo, vai falar de novo o que Moisés estava dizendo lá no Velho Testamento. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido por sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E aí ele vai também explicar como pratiquem a humanidade sexual. Vocês analisam muito bem que se não fizerem essas coisas, saúde a todos, né? Dá uma salvação. Esses são os versículos básicos, os versículos chaves, que de quem não usa a transfusão de sangue, ou também a... Aquela família que você apresentava semana passada, que é a... Óculos, né? Enfim, é uma colégio muito grande. Então, esses aqui usam esses versículos para dizer, não, nós não aceitamos por causa dessa coisa aí. Só que agora, os que aceitam a transfusão de sangue, eles não. Nós vamos nos basear nesses versículos e acreditamos nós que vamos ter nenhum problema. Começando por humanos, né? Escritos no autódromo Paulo, um músculo que conhece com São Paulo. Autódromo Paulo, capítulo 10, versículo número 4. Quem esquece de colocar a referência, mais ou menos, né? No horário de pesquisar. Ele vai dizer o seguinte. Porque, com Cristo, né? Jesus vem chegando ali no contexto livre, né? Ele muda totalmente as coisas. Ele vai dizer, porque com Cristo, a lei, né? Que era o que eles estavam sempre batendo. A lei, tá? Chegou ao fim. Ou seja, nós não estamos mais... Nós não estamos mais baseados naquela lei. Mas, com Cristo, ela chegou ao fim. Quando Jesus me disse, lá no Mojo das Aliveiras, que estava tudo consumado, ele quis dizer que estava tudo pago. Nosso pecado está pago. Ele foi e ficou para trás. A lei chegou ao fim, e assim os que creem, e assim os que creem, ou seja, ele fala para todos nós, os que creem, e que serão assentos por Deus. E disse que essa lei chegou ao fim demais. Esse é um dos primeiros recíprocos de quem usa a transformação de família. Só está para o governo. Se você nos explicar uma coisa para todo mundo, é que a gente não está expressando a nossa opinião. Não é isso? A gente está expressando o que muitas pessoas usam com seus argumentos. Para receber ou não receber. E são coisas de pesquisa, de pesquisa. A gente precisou botar os artigos para encontrar esses recíprocos de pessoas que dizem que recebem ou não recebem. Então, não é como quem está com nada da gente. Esse é o que nós recebem, o que nós recebem, o que nós recebem, o que nós recebem. É, esse já é o outro testamento. E é o que eu falei com o Messias, que está defendendo uma causa para a gente. Como antes, o mesmo oposto, o Apóstolo Paulo, para que vocês recebem o quadradismo, o pecado, é que lá nos versículos anteriores, Deus estava lá dizendo que é o pecado comer a carne. Mas, não sei se vocês prestaram atenção em detalhes, eu acho que o professor é muito profissional, eu tenho atenção nesse detalhes. Não estava dizendo que nem a Bíblia você vai colocar também uma palavra chamada transfusão sanguínea, ou vai colocar essa transfusão de sangue. Não existia nesse contexto, como foi o fato. Pô, já vem muito tempo depois. Então, não está lá, é proibido transfusão de sangue. Lá nos versículos de quem diz, não, hoje não aceitamos a transfusão por causa desses versículos, vocês ouviram a palavra comer sangue, e não injetar sangue. Certo? Então, os que aceitam... que é o 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 que é. Mas, ele pode também fazer a gente. Esse contexto aí já entrou... Mas, ele está no momento mais que a gente está... Aí, vocês já devem ter que dar uma opinião do que ele. E tem, a ideia de Aça também é de... A gente não tá... Ah, é assim, é. Nós fomos só o que... Só vamos pensar. Beleza? Então, eu vou começar a minha opinião. Eu vou gravar uma conversa que ela falou com a Diana mais forte. Beleza? Aí vai ser o seguinte, ó. O pecado não dominará mais vocês. A gente estava dizendo que lá era pecado, né? Comer o sangue. Agora ele vai dizer que não é mais... O pecado não dominará vocês. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu já vou terminar. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Comer sangue já é outra questão religiosa que está a outra podêmica. Lá eles desenvolvem esse argumento do prazer. Lá de um argumento de sangue que nem recebemos a Constituição. Aqui eles já estavam falando sobre o pecado, enfim, de outras... Da... da... de receboção. O pecado, pois... Vocês não são mais controlados pela lei. Certo? Todos são mais controlados pela lei. E mais pela graça que eles estavam falando assim. Que eles estão falando do ser humano. E o fofinho... O fofinho... 1 João capítulo 3. E esse aqui é o... É o... O pai de todos os versículos que recebem a Constituição de sangue. Ele vai usar aí esse argumento mesmo. 1 João capítulo 3, versículo 16. od 45. 2 João capítulo 4, versículo 17. Sabemos que o amor... Não. Sabemos que ó o dol... É não! É não! Sabemos que o amor... O que é o amor... É não! É não! Sabemos o que é o amor. que Cristo deu, e essa vida que nós temos que dar, como o sangue, os que usam o sangue, vai dizer, não, Cristo nos deu a vida, sangue, está relacionado com a vida, a gente vai dizer, não, Jesus Cristo nos deu a vida, nos deu o seu sangue, derramou o seu sangue de uma madeira, então, a luz do calvado, limpa, aí ele vai dizer, assim como Cristo nos deu a vida, nos deu o sangue, assim como Cristo nos deu a vida, nos deu o sangue, assim como Cristo nos deu a vida, nos deu os nossos irmãos, então, nós, segundo esse versículo, nós temos que manter a alegria de fazer uma canção sobre o sangue, para ajudar, a gente dar uma sensibilidade, ok? Então, nós, quero agradecer a atenção de vocês, na verdade, quando nós nos reunimos, quando nós nos reunimos para estudarmos sobre esse assunto, o que nos importa muito mais para nós, além da roda, é fazer com que você realmente compreenda o que nós estávamos querendo refazer, e aí é importante para o voador, caso nós não formamos um sentido intelecto, não, fazer com que vocês percebam e entendam, certo? Então, obrigado pela atenção de todos os públicos.